A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 1 a 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Querido irmão, querida irmã, A igreja é muito sábia e nos oferece, durante o tempo da Páscoa, um aprofundamento ao respeito dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a própria vida da igreja, sobre a unidade e daí por diante. A partir de hoje, nós acompanhamos os capítulos 6 do Evangelho de São João. E o primeiro episódio é o da multiplicação de pães. Texto muito rico, conhecido, valorizado por todos, mas eu quero tomar para a nossa vivência no dia de hoje, apenas uma frase que tantas vezes nos passou desapercebida. distribuiu os pães e o que aconteceu? Todos comeram o tanto que quiseram, o tanto que quiseram. Sabemos que a multiplicação dos pães é um milagre que o Senhor fez. Sabemos que este milagre aponta profeticamente para a Eucaristia. Quando o Evangelho diz, tanto quanto queriam. Muitos de nós nos recusamos a querer a Eucaristia, a força de sua presença, o alimento. Muitas vezes nos é difícil estar bem preparados para buscar este alimento da Eucaristia. Ou não queremos nos preparar? Lembremos-nos que estamos no tempo pascal, mas hoje é sexta-feira. Vale a pena fazer uma boa revisão de vida sobre o nosso desejo da Eucaristia, a nossa busca da Eucaristia e a disposição com a qual dela nos aproximamos. É palavra de vida eterna.